Música Me contente pela vitória da equipe, deram um passo pela nossa classificação. Importantíssima essa vitória de hoje, nosso objetivo era vencer a cá, conseguimos levar 3 pontos para o Brasil. Olha só, o Moisés põe a mão ali no queixo do Jair, o Jair não gosta, trocando perdigotos por ali, o Moisés manda um beijinho, o Jair está furioso. É, grafa, a coisa ficou feia, encarada de UFC aí. Tiago Nunes, ou os ânimos esfriaram, olha lá, fala muito, fala muito. O jogo, cobrança do Moisés, aê, o Moisés fez isso. E ele está reclamando da grama ali, não, a culpa não foi minha não. O Brunce C, né, o francês, olha só, está tomando cartão vermelho agora o Moisés. O Moisés já tinha amarelo, agora há pouco, recebeu um amarelo, agora ficou reclamando. Tomou o segundo amarelo, está expulso. O Osmã vai ali e fala alguma coisa para o Moisés ali, né. E o Cleis, o Cleis parece que se assustou com o Moisés, quando o Moisés pegou a água. E o Yuri foi feliz com o gol e conseguimos essa vitória. Graças, Moisés. Graças. Graças. Obrigado.